A bronca do dia com Zé Dalegna Meus amigos, tem coisas que sinceramente não dá pra gente ficar calado Temos realmente que expressar aquilo que estamos sentindo e expressar também da voz da população e aquilo que eles estão sentindo No caso dos moradores lá da Serrota, os moradores do conjunto Novo Sebastião de Abril Meus amigos, como se fosse pouco descaso lá naquela comunidade Como se fosse pouco o abandono do poder público lá naquele distrito Aí a gente pode perceber o tanto que as pessoas são enganadas Nós podemos lembrar claramente que na eleição agora pra deputada A prefeita falou ao nosso blog que a situação do calçamento estaria resolvido tão logo que terminasse a eleição Estava tudo pronto, já estava inclusive feita a terraplanagem Estava tudo pronto, só terminar o período eleitoral O calçamento lá no conjunto Novo Sebastião de Abril, lá no Lameirão, estaria resolvido O problema aqui da rua São Francisco era um problema muito grande, cheio de esgoto Era mal cuidado, mal os carros poderiam chegar aqui Quem era dono de casa dessa rua Nós passamos aqui, a Secretaria de Obras passou aqui mais de 15 dias Onde nós fizemos um aterramento por pisar Hoje a rua está em ótima condição, já no ponto de receber o calçamento Quero dizer que já preparei também todas as ruas do Lameirão Fizemos a terraplanagem, só estava precisando concluir o período eleitoral para o dinheiro ser liberado E a gente fazer o calçamento tanto aqui da São Francisco como do bairro Lameirão Então é uma promessa que eu fiz durante a campanha Que o povo confiasse em mim, que eu ia dar meu sangue pra anotar pra minoria daqui do Distrito de Serrota Que eu tive a satisfação de, pela primeira vez, ser mais votado do que até o Antônio Carneiro, não sabia? Olha, meus amigos, você imagine que passou o período eleitoral Chegou o final do ano Começou o ano de 2015 E olha aí a situação que está Imagine você a própria ambulância caindo dentro das crateras Que existe lá no conjunto do Sebastião de Abreu Por falta do calçamento, prefeito Que a senhora prometeu Diz que o dinheiro estava garantido Que estava tudo pronto, tudo acertado E aí, foi o que aconteceu? O que foi que houve? Que o calçamento do conjunto do Sebastião de Abreu Não foi resolvido O que é que houve? O que é que houve? O que é que houve? Que o calçamento da rua São Francisco Coincida popularmente como Rua da Merda Não foi resolvido Prefeito A senhora mesmo estava se gabando De que tinha sido mais bem votada do que o próprio Pão Carneiro Faça juiz, prefeito A essa confiança Faça juiz a essa confiança que o povo lhe deu E faça o seu papel Faça a sua obrigação Eu tenho certeza Que se a senhora fizer isso O povo vai saber lhe reconhecer Eu quero inclusive Parabenizar o vereador Gardel Por sempre estar cobrando Melhorias para a comunidade da Serrota Mas A senhora não está ouvindo Escute o seu líder na Serrota Que eu tenho certeza absoluta Que a senhora vai agradar o seu povo Ou então A senhora vai ter a maior decepção Da sua vida eleitoral Porque o povo não perdoa Zé Delegmas E essa é a bronca do dia Para o Bloco Notícias de Pentecostes 跑 e vai ter que ir O que é isso?